Bom, meu nome é Litor e pra mim a arte não é somente uma forma de expressão, mas ela também é uma forma de transmitir uma visão subjetiva de uma pessoa para o mundo. Também é uma forma de você transmitir não só uma estética, mas também uma maneira de interpretar a realidade e também uma maneira de criar um canal de comunicação onde a gente pode construir novas críticas, novas maneiras de enxergar o mundo através da perspectiva de outras pessoas. E a colaboração pode fazer com que todos nós cresçamos como indivíduos também.